Bom dia, bom domingo para todo mundo, sou a Anitta do canal English Tidbits. Bom dia, feliz sábado a todos. Essa é a Anitta com o English Tidbits. Estava pensando em fazer um vídeo sobre o limpeza de casa, já que muitos dos meus amigos fazem o limpeza de casa. Eu estou pensando, eu vou fazer um vídeo sobre limpeza de casa, porque muitas pessoas fazem limpeza de casa. E quem sabe você precisa de algumas frases ou dicas para ajudar a comunicar. So, useful questions and phrases for housecleaning part one. Coloquei part one, a primeira parte, porque eu sei que vai ter mais, porque tem mais, às vezes alguém vai ter mais perguntas, mais alguma coisa para eu falar. Então, se você limpa a casa, você é um housecleaner, com ER no final. Housecleaner é o mulher que, o homem, se for que limpa a casa. É a pessoa, housecleaner. Housecleaning é o ato de limpeza de casa, limpando casa. Cleaning é limpando. E eu vejo muitos falando errado, o help, eu tenho o help. Não, I have a helper. Helper é a pessoa. Ou você pode usar assistant também, que é o assistente, a pessoa que te ajuda para limpar a casa. E algumas palavras importantes. Dust, tira poeira. Dusting, tirando poeira. Dust também pode ser poeira mesmo, pode ser o substantivo. Vacuum, pode ser o aparelho de, passa o vacuum, e pode ser o verbo também. Vacuum, vacuuming. Map, passando map, e mapping, passando tipo um pano no chão que é molhado, tá? Map, mapping. Clean, cleaning. Wash, washing. Clean, limpar. Wash, lavar. É um pouco diferente, tá? Agora algumas perguntas. Would you like me to clean the bedroom? Você gostaria que eu limpasse o quarto? What would you like me to clean first? Where would you like me to start? Would you like me to make the bed? Change the sheets? Você gostaria que eu trocasse a cama, trocar o lençol? E não fala shits, não. É sheets, sheets, tá? Would you like us to do the laundry? Você gostaria que nós fizemos ou lavamos as roupas? Laundry é a roupa suja. E também os lugares na casa. Upstairs, lá de cima. Downstairs, lá de baixo. Bathroom. Bedroom. Kitchen. Hallway. Living room. Dining room. Den. E agora, o dono da casa, às vezes, vai perguntar algumas coisas. How much do you charge? Quanto que custa? Quanto que vocês cobram? When can you come? Quando que você pode vir? How often can you clean? Com que frequência você pode limpar? Can you do a deep cleaning? Você pode fazer uma limpeza profunda. Can you come every other week? Every other week é o seu de 15 em 15 dias, tá? Então, eu vou voltar aqui em cima para repetir. House cleaner. House cleaning. Helper. Assistant. Dust. Dusting. Vacuum. Vacuuming. Mop. Mopping. Clean. Cleaning. Wash. Washing. Would you like me to clean the bedroom? What would you like me to clean first? Que que você gostaria que eu limpar-se primeiro? Where would you like me to start? Aonde que você quer que eu comece? Would you like me to make the bed? Change the sheets? Would you like us to do the laundry? Upstairs. Downstairs. Bathroom. Bedroom. Kitchen. Hallway. Living room. Dining room. Den. And how much do you charge? When can you come? How often can you clean? Can you do a deep cleaning? Can you come every other week? Espero que isso te ajuda e quem sabe eu faço mais uma, tá bom? Bom dia.